Depois de cinco horas subindo a montanha, oh a paisagem. Ah, that's nice. Vamos lá, ah valeu a pena, vamos ver que altura a gente está, dois mil oitocentos e setenta e cinco metros, e vamos acampar aqui essa noite, ir atrás da neve amanhã, legal. Uff, essa vista. Olha aí embaixo da dorme sala, olha aí embaixo. Isso aí é da dorme sala. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí.